Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de computação gráfica 3D aqui do site GFX Total, meu nome é Daniel Casper e nesta aula nós vamos prosseguir com a criação da torneira de jardim na aula anterior nós vimos como fazer toda a parte de modelagem desse objeto 3D e agora vamos aprender a aplicar os materiais, iluminar e fazer a renderização utilizando o renderizador V-Ray se você está chegando agora já aproveita para clicar aqui abaixo no botão inscrever-se ativar as notificações e também deixar aquela força para a gente através do seu like bom, iniciando esse vídeo nós sabemos que o nosso modelo já está pronto agora devemos começar a configurar o material de metal eu estou utilizando a versão do V-Ray que é uma versão das mais recentes então provavelmente pode ter alguma pequena diferença entre os materiais eu vou tentar mostrar para vocês aqui a forma de criar o material de metal na versão anterior do V-Ray e também nas versões mais recentes vamos começar aqui criando o material base, vou aplicar aqui um novo material no nosso editor de materiais como eu sempre utilizo o V-Ray, eu já deixo ele aqui previamente ativado através do nosso render setup eu deixo ele aqui ativado na aba render, vamos ver aqui na aba render V-Ray Next 3.2 e como eu já falei, se você utilizar outro renderizador basta você selecionar aqui qual renderizador você quer utilizar então muito bem, voltando aqui no nosso material, vamos pegar aqui o material básico do V-Ray durante a aplicação do material eu vou deixar renderizando esse objeto então para isso vamos dar um hide selection aqui no nosso plane, no nosso objeto de referência vamos carregar aqui também uma imagem do tipo HDR 360 então vamos lá na nossa área de trabalho deixei para vocês uma imagem chamada HDRi lá dentro das pastinhas se vocês quiserem utilizar esta mesma imagem carregamos a imagem dentro do nosso editor de materiais botão 8 do teclado para abrir aqui o nosso Environment and Effects e vamos ligar esse Bitmap diretamente aqui no nosso Environment Map ao ligar deixamos como instância, toda alteração que eu fizer no meu Bitmap o meu Environment vai receber essa mesma alteração e vejam que já aplicamos aqui o nosso Environment ao nosso cenário a partir desse momento, quando nós renderizarmos essa imagem nós vamos observar aqui que já vai acontecer uma renderização prévia nós temos esse efeito aqui na renderização eu também posso adicionar algumas luzes, posso adicionar mais efeitos porém, por enquanto eu vou deixar dessa forma vamos deixar aqui no Real Time, na renderização em tempo real V-Ray RT rotacionamos a torneira e vejam que ela vai mostrando aqui alguns detalhes mesmo ainda não tendo nenhum efeito de material selecionamos o material do V-Ray agora V-Ray MTL material base selecionamos toda a nossa torneira e vamos aplicar esse material a toda a torneira através do botão direito do mouse Aside Material to Selection e vai adicionar totalmente aqui a nossa seleção visualizamos mais uma vez o render vejam que o render começa a aparecer aqui na nossa cena se vocês quiserem ativar aqui uma iluminação é só colocar uma luz aqui acima pode ser uma V-Ray Portal mesmo uma V-Ray Light então para isso eu vou criar aqui uma V-Ray vamos posicionar acima da nossa torneira aqui está bom reduzimos um pouquinho a intensidade intensidade eu vou deixar aqui em 12 mais ou menos e damos um zoom na torneira aqui vejam que ela já vai aparecer por enquanto ela é apenas uma massinha o que nós chamamos de Clay agora no material eu vou começar a configurar vou deixar a renderização aqui por cima e vou rotacionando a imagem aqui no fundo para vocês perceberem conforme nós formos alterando o material então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é deixar esse material 100% escuro ou 100% preto então deixamos o material 100% preto perfeitamente no reflexo eu vou deixar em 100% branco então vejam que o reflexo vai gerar o material plástico para a gente depois desse material nós temos o efeito gloss que vai gerar um blur aqui nesse brilho da torneira aqui de perto nós vamos percebendo aqui que conforme eu vou reduzindo o valor do gloss ele vai distribuindo melhor esse brilho sobre a superfície ou eu posso concentrar como vocês podem ver aí na característica do metal cromado material cromado nós temos esse efeito de reflexo que é aquele reflexo bem intenso mesmo o que eu tenho que aumentar aqui é esse efeito chamado frisnel IOR do reflexo então vou desabilitar aqui através do look vamos desabilitar o look é o cadeado e aqui no frisnel IOR vamos colocar um valor bem alto por exemplo aqui 25 então quando eu aumento o valor eu já tenho o material de metal isso aqui é a forma de fazer o material de metal nas versões anteriores do V-Ray depois eu posso voltar no gloss e conforme eu vou ativar o gloss ele vai trabalhar o material de metal para mim nas versões mais recentes do V-Ray não é necessário fazer todo esse passo eu vou voltar aqui para 1.6 o frisnel vou deixar o gloss aqui em 1 e nós temos aqui abaixo um material chamado metalness que seria um valor quando eu atribuo o valor máximo aqui que é 1 ele vai assumir a coloração de metal ou metálico no caso aqui eu tenho que vir em diffuse e deixar em branco é a única diferença em relação ao efeito o gloss também é só abaixar aqui o valor do gloss reduzir né e trabalhar aqui no diffuse a intensidade então vejam que conforme eu vou trabalhando aqui a distribuição do tom de cinza ele vai gerando efeito aqui metálico na torneira para a gente vou deixar nesse cinza aqui mais escuro aqui eu acho que está bom o próximo efeito que eu quero é a rugosidade já que nas torneiras nós temos esse efeito mais celular mais rugoso aqui do metal então para isso vou vir aqui nos materiais vamos carregar aqui um mapa dentro de General Maps e vamos carregar um mapa do tipo nós vamos aqui na letra N carregamos o noise ligamos o noise aqui na superfície do nosso material vou deixar ele maior um pouquinho aqui para vermos e vou ligar o noise aqui diretamente no nosso BAMP BAMP Map ele vai gerar a rugosidade da torneira por enquanto a rugosidade ainda está muito grande então vou reduzir o valor dessa rugosidade aqui através do Threshold vamos deixar um pouquinho menor e aqui vocês vão ver que o nosso noise ele vai ficar mais concentrado vamos reduzir aqui então através dos size vamos ver aqui como que vai ficar cada valor desse vou deixar aqui já em 5 mais ou menos aqui em 5 nós temos um um grão grande aqui que seria do nosso BAMP então veja que ainda está bem grande vamos deixar aqui em 1 mais ou menos em 1 começou a aparecer aqui alguns flocos vamos deixar em 0,5 agora sim em 0,5 vamos voltar os valores aqui para o padrão vou começar aqui em 0,2 e 0,8 aqui no High Threshold e veja que a torneira ela já ficou mais com esse efeito mais rugoso aqui em Fractal nós podemos mudar o efeito para Fractal um efeito mais agressivo digamos assim e aqui fica a critério de cada um se vocês quiserem regular aí de acordo com a necessidade vou deixar o Size aqui em 0,25 agora ele já está mais próximo do efeito da torneira como nós podemos ver aqui na nossa imagem o reflexo ele não é tão intenso então posso voltar aqui no material na base do material V-Ray e reduzir um pouco esse reflexo também deixar aqui um pouco menos intenso aqui está bom e o efeito metálico também eu vou reduzir um pouquinho vejam que já gerou um efeito bem melhor aqui para a torneira temos aqui o efeito em volta para vocês verem aqui que ficou bem legal bom agora falta o material do cabo esse material aqui de plástico então para esse material do cabo nós vamos criar uma cópia desse material posso até criar um novo para ficar mais fácil aqui criar do zero vamos criar um material vermelho pego aqui uma cor vermelho bem intenso e agora vamos selecionar essa parte aqui do cabo então selecionamos todos esses polígonos como nós vimos na aula anterior fazemos um ground uma seleção aqui avançando e vamos aplicar esse material para poder aplicar esse material com mais facilidade eu vou determinar um ID aqui vamos colocar ID de número 2 nesse material vamos procurar aqui o Polygon ID material ID coloquei 2 CTRL I colocamos 1 no restante do material faço o mesmo aqui com os outros objetos da nossa cena então por exemplo vou selecionar aqui a torneira selecionamos todo o elemento da torneira vou adicionar o material ID de número 1 nessa porquinha aqui também vamos adicionar o material ID de número 1 e agora sim vamos adicionar esses dois materiais aqui através de um multi sub-object então pegamos aqui dentro dos mapas general pegamos aqui um multi sub-object vou deixar esse multi sub-object somente com dois IDs e agora ligamos o primeiro ID e o segundo ID aqui dos materiais e aplicamos esse material a toda a seleção então adicionamos aqui a toda a seleção voltamos a aplicar o TurboSmooth mais uma vez para suavizar a nossa peça temos aqui a suavização fazemos mais um render real-time no caso aqui já está até ativado e agora vamos trabalhar o reflexo aqui dessa parte de plástico então volta aqui no material do plástico vamos deixar o reflexo mais intenso aqui está bom o gloss um pouquinho mais baixo já que ele já vai gerar um efeito aqui esse vermelho está muito vivo então gosto de deixar um vermelho um pouco mais apagado um pouco mais escuro aqui também aqui está ótimo vamos ver aqui mais distante agora o nosso objeto e vejam aí que já temos uma ótima renderização só aproximando aqui da torneira temos esse efeito final para fechar essa videoaula agora vamos vir aqui no nosso render setup e vamos presetar esse render para um render final a primeira coisa que eu vou fazer aqui é centralizar a minha imagem através do Shift F ele vai gerar o safe frame que é a área de renderização vamos aqui no render setup e acessamos a aba command definimos o tamanho da renderização vou deixar em HDTV ou renderização do formato de vídeo acho que essa posição aqui da torneira está legal vamos aqui na aba V-Ray selecionamos aqui em image sample vamos deixar como buckets dentro dentro de global DMC vamos deixar como use local subdivision e multiplicamos por 2 para melhorar o gloss aqui em GI eu vou deixar como está brute force light cache brute force eu vou deixar como está aqui também já que é um material simples podemos deixar no padrão o restante aqui está tudo ok agora é só fazer a renderização da torneira vamos fazer o render final aqui desse objeto com a nossa renderização em curso vocês já percebem que está faltando aqui um detalhe na superfície da torneira aqui nessa lateral falta aquele número simbolizando meia polegada que seria a medida ali da tubulação dessa torneira aqui nas imagens de referência nós temos essa meia polegada representada por esse número aqui lá na nossa pasta que eu deixei separado para vocês nós temos aqui uma pasta chamada texturas e aqui eu deixei essa textura de meia polegada eu vou cancelar esse render sabendo aqui que ele não está completo então cancelamos a renderização vamos carregar essa textura aqui de meia polegada para dentro do nosso editor de materiais então carregamos aqui para dentro do editor e agora eu vou aplicar esse efeito aqui de meia polegada a nossa torneira então primeiro eu posiciono aqui o meia polegada bitmap nesta área aqui mais ou menos aqui já está bom e eu tenho que fazer aqui de uma forma que eu vá utilizar esse meia aqui no nosso displacement porque nós já estamos utilizando o bump que seria a rugosidade e eu quero utilizar esse meia no displacement porém eu quero que esse meia apareça só nessa área nessa lateral da torneira então vamos fazer o que nós chamamos de mapeamento da peça vamos começar aqui criando um material base um material simples para que possamos ver aqui o mapeamento vou aplicar esse mapeamento a torneira trocando o material dela para que possamos visualizar o material diretamente sobre a torneira e aqui o material como vocês podem ver ele não está mapeado vamos sair do Tube Smooth e eu vou aplicar agora um mapeamento chamado UVW Map vamos lá no nosso painel de modificadores ou na lista selecionamos a lista UVW Map e o UVW Map vamos colocar aqui a direção como XY ou Z no caso aqui é Y clicamos em Fits e ele vai posicionar o número aqui para a gente reduzimos a área de mapeamento veja que o número ele começa a aparecer eu vou aumentar essa área e vou deixar o número fora aqui do meu objeto veja que eu coloquei aqui fora o objeto pode ficar mais ou menos nessa altura aqui e é como se o número ele estivesse nessa área aqui não sei se dá para vocês perceberem mas eu estou só tirando aquela parte branca do meu material vamos vir aqui na Viewport Background colocamos como sólido e aqui o número ele vai aparecer dentro dessa área e essa área aqui é escura então vamos deixar essa área aqui esse mapeamento deixamos como está faço o mesmo aqui nessa parte da alça e também do parafuso então tiramos o Tube Smooth aplicamos o mapeamento UVW Map UVW Map marcamos a direção XYZ no nosso caso AY aumentamos o tamanho do gizmo e posicionamos o número fora aqui da área de mapeamento para que o número não passe sobre nenhuma superfície que eu tenha se vocês quiserem ver isso em tempo real é só aplicar o Unwop UVW que é um outro modificador de mapeamento orgânico abrimos através do Open UV Editor e visualizamos aqui através do nosso mapa aqui no caso o mapa não vai aparecer eu tenho que carregar ele aqui primeiro antes do UV então vou tirar o UV aplicamos o mapa através desse material base e agora sim aplicamos Unwop a UVW Open UV Editor e vamos visualizar agora a textura veja o que ela aparece aqui eu tenho que deixar o mapeamento fora dessa área branca então posso deixar nesse cantinho aqui nesse cantinho aqui está ok faço o mesmo procedimento com o outro objeto vamos aplicar aqui o Unwop UVW Open UV Editor visualizamos a textura deixamos num cantinho aqui fora dessa área branca pode ser nesse cantinho aqui por exemplo o nosso material noise ele é procedural então ele não vai ser alterado por causa do mapeamento ele não depende do mapeamento e por fim aqui falta somente esse parafuso então vou aplicar aqui um Unwop UVW direto nele vamos abrir aqui a área de mapeamento e eu vou deixar ele no cantinho também somente aqui para ele sair da direção daquela parte branca do meio polegada ok fizemos aqui o mapeamento do parafuso e das outras peças posso sair aqui através de um edit poly deixando o edit poly no nosso objeto e agora vou voltar aqui nessa parte da torneira e eu quero selecionar essa área aqui então faço aqui através de um ground no caso aqui o ground eu tenho que selecionar os pontinhos de vertex e fazer o ground perfeito depois de selecionada essa área eu faço aqui um novo UVW map mais uma vez aqui UVW map somente na área selecionada selecionamos o gizmo veja que o gizmo já apareceu aqui vou determinar a direção XY ou Z no nosso caso AY rotacionamos o gizmo 90 graus aqui está bom 90 graus total e agora aplicamos um fit aqui para ele ajustar ao gizmo e veja que apareceu aqui para a gente somente de um lado certinho posso aplicar mais um edit poly só para sair aqui da edição e mais um turbo smooth veja que já apareceu o meia para a gente agora eu volto a aplicar os materiais anteriores não precisa mais se preocupar com o mapeamento aqui só aplicar o material anterior vou fechar aqui também essa janela para organizar os nossos materiais aqui já ficou melhor deixando somente o material final grande aqui e agora eu vou aplicar essa imagem aqui esse bitmap ao displacement do nosso material que é esse material aqui de metal então pego vou tirar essa ligação aqui esse nó vamos ligar no displacement então vou procurar aqui o displacement vejam que já afetou o material quase que por completo vamos lá no nosso menu maps procuramos pelo displace e vamos colocar aqui mais ou menos 3 colocar aqui o valor 3 está bom para a gente poder começar fazemos uma renderização de teste só que antes aqui eu tenho que conferir se o material já foi já retornou aqui e o material sim retornou para o nosso objeto para a seleção agora eu faço mais um render de teste então fazemos a renderização vejam que o número meia agora aparece aqui depois disso é só ajustar você pode voltar lá no displacement por exemplo e pode aplicar aqui um blur na nossa imagem vamos deixar aqui o blur em 3 para que o número fique mais arredondado mais suave então aplicamos mais um render vamos ver de perto aqui já deu uma arredondada uma suavizada no número de meia polegada e a partir desse ponto é só deixar a renderização finalizar só fazendo aqui uma correção rápida essa ponta aqui essa haste ela ficou muito distante eu vou cancelar o render e vou deixar essa haste aqui mais próxima vamos aqui na nossa parte da manivela dessa parte da alça selecionamos os pontos de vertex e vamos deixá-los mais próximos aqui então deixei aqui mais próximo aqui ele tem que ficar bem mais próximo também para que ele feche ali na hora que ele rotacionar e aqui também eu vou fazer o mesmo procedimento vou selecionar esses laterais e vou aumentar um pouquinho aqui o distanciamento através do control polygon distanciamos essa seleção aqui através da ferramenta site em scale então veja que agora ela vai ficar mais próxima a ideia aqui é fazer com que essa peça seja uma espécie de freio então ela tem que ficar bem próxima aqui por exemplo aqui também eu tenho que aproximar um pouco mais vamos selecionar através do edit poly selecionamos essa área aqui eu vou pegar a ferramenta laço para facilitar laçamos aproximamos um pouquinho mais aqui está bom veja que já vai fazer aqui o efeito do freio e também são detalhes na verdade que podem ser corrigidos para vocês que vão ter mais tempo vão estar estudando fica mais interessante só para deixar o modelo mais orgânico eu vou selecionar essa parte aqui de dentro também dessa pequena alça e vou jogar um pouquinho para baixo vejam aí que ele vai fazer aqui uma leve curva acionamos o turbo smooth novamente e vamos fazer aqui a renderização final do nosso modelo já com os materiais e já corrigido vamos posicionar aqui então nessa localização fazemos o render e aguardamos a renderização final do nosso objeto concluímos então a renderização como podemos notar nosso render final é justamente este claro que ainda cabe alguma correção se você quiser fazer arranhões quiser fazer sujeiras partes enferrujadas para deixar o objeto mais real vai ficar a critério de cada uma vou parar neste momento aqui até porque o nosso tempo já está bastante estourado só para completar essa videoaula aqui nós vamos salvar essa imagem para que nós possamos fazer aqui uma pequena edição no photoshop então vou salvar ela vamos salvar lá dentro da nossa pasta do nosso arquivo da videoaula salvar aqui com o nome de torneira render e o formato png então salvei no formato png não mostrei para vocês aqui mas o formato png é um formato png transparente isso aqui também nós vamos manter está aqui o formato rgb 24 bits e alpha channel marcado para que ele fique transparente agora abrimos aqui um novo documento no photoshop pode ser um documento qualquer vou deixar esse documento totalmente escuro e vamos arrastar a nossa imagem agora para cima do photoshop simplesmente arrastando e soltando aqui a torneira para cima do photoshop e para finalizar fazemos aqui um ambiente eu posso fazer aqui um gradiente por exemplo clicando duas vezes nesse layer pegamos aqui um gradiente overlay pego aqui um pouquinho dessa cor verde que está no fundo aqui do nosso gradiente vou deixar aqui um verde bem leve e fazemos aqui a nossa composição observe que ainda nessa imagem eu ainda consigo fazer alguns detalhes eu posso por exemplo corrigir o brilho e o contraste dela vou fazer isso aqui através de camadas vamos fazer aqui o brilho e o contraste vamos reduzir um pouquinho o brilho vamos aumentar o contraste eu quero fazer isso somente na torneira então vou pressionar o botão alt aqui entre os dois layers vamos mesclar agora eu faço aqui novamente o brilho e o contraste dessa torneira para deixar ela um pouco mais contrastada aqui na nossa cena e posso adicionar outros efeitos aqui acima também por exemplo levels fazemos o mesmo procedimento mesclamos ajustamos aqui os levels e veja que eu consigo trabalhar aqui com a renderização que nós temos da torneira bem pessoal espero que vocês tenham gostado de mais essa aula novamente eu faço aquele convite importante para você que está chegando agora ou para você que já nos acompanha mas ainda não se inscreveu inscreva-se aqui abaixo no nosso canal clicando no botão inscrever-se ative as notificações e também deixe aquela força para a gente através do seu like e em breve nós traremos mais vídeo aulas completas como esta no mais deixamos um grande abraço a todos e bons estudos e bons estudos